Olá, pessoal! Sejam bem-vindos em mais uma aula da disciplina de probabilidades. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre as variáveis aleatórias contínuas, e que elas diferem um pouco das variáveis que nós estávamos estudando, que eram as variáveis aleatórias discretas e suas respectivas distribuições de probabilidade, como a distribuição Bernoulli, a binomial e a Poisson. Então, o que difere a variável contínua da discreta? Difere que a contínua, ela assume, então, valores em qualquer intervalo dos números reais, ou seja, o seu conjunto de valores é dito não enumerável, ou seja, não contável. Então, nesse sentido, não é possível atribuir probabilidades para um ponto específico, mas sim para apenas um intervalo da reta. Por quê? Porque se você tem um intervalo dos números reais, existem infinitos pontos dentro desses intervalos. Então, para qualquer valor isolado, para qualquer ponto específico dentro desse intervalo, a probabilidade sempre vai ser zero. Então, não tem mais sentido fazer isso. A gente fica, então, tentando calcular somente probabilidades para intervalos dos números reais. Então, quais são os principais exemplos de variáveis aleatórias contínuas? São, por exemplo, o peso de animais, tempo de falha de uma estrutura metálica, resistência à compressão, por exemplo, do concreto, altura da maré em uma hora específica, ou salinidade da água do mar. Então, observe que todos os valores observados dessas variáveis vão pertencer a um intervalo dos números reais e não a um processo de contagem. A gente tem o peso, o tempo, resistência, altura, e aqui a salinidade que vai ser dada por uma medida que vai estar relacionada com uma quantidade contínua. Então, nesse sentido, a gente não precisa, a gente não trabalha com valores de contagem mais. Então, como que a gente constrói a ideia da variável contínua? Ora, então assim, não podemos, então, a gente atribuir probabilidades, né? Mas, o que a gente pode pensar? A gente pode, então, tentar estudar o histograma desses dados, tá? O histograma dos dados de uma variável contínua, né? Por meio lá da tabela de frequências. E a partir daí, a gente tentar, então, pensar o que são as probabilidades, quem é a probabilidade a partir desse histograma, né? Então, a gente pode, primeiro de tudo, é tentar descrever uma função como essa aqui em preto, né? Tentar descrever uma função que ajuste aos dados, né? Ou seja, tente, essa função matemática, tente explicar os nossos dados. E aí, sim, pensar por meio das funções, ou dessa função especificamente, como, quem é a probabilidade que a gente está querendo calcular. E a gente vai observar que as probabilidades podem ser representadas, então, o quê? Pelas áreas, né? Sobre essa curva que a gente está trabalhando, tá? Sobre essa área aqui. Porém, observem o seguinte, né? Que quando a gente traça uma função, a gente não vai ter todo o histograma sobre essa função, né? Porque, veja só, tem partes aqui que não tem valores dos dados, né? Está vazio aqui, ó. Porém, tem partes que o histograma excede essa curva, né? E tem partes que falta. Claro, por que isso acontece? Porque, talvez, o tamanho da amostra aqui, né? Desses dados não é razoável para cobrir toda essa área aqui, né? Então, o que a gente pode pensar? A gente vai começar, então, a supor o seguinte, né? Vamos aumentar, então, né? Vamos aumentar o tamanho dessa amostra, né? Então, por meio o quê? Por meio da... Vamos aumentar o tamanho da amostra e estudar esse histograma. Então, o que eu vou fazer aqui é estudar, basicamente, ó, o K, que refere-se aí o número de retângulos, né? Ou de intervalos aí que a gente está trabalhando, tá? Então, com o K igual a 6, o que a gente observa, né? Que essa área aqui, que deve representar probabilidades para a gente, né? Ela também fica bem... A curva não se ajusta bem, assim, né? Se ajusta bem, evidentemente, mas não perfeita, né? Então, por quê? Porque aqui falta um pouco, né? De valores para chegar até a curva e aqui excede um pouco. Mas, à medida que eu vou aumentando o número de intervalos, ou seja, aumentando o tamanho da amostra, consequentemente, a gente observa que esses retângulos vão ficar cada vez menores e cada vez mais eles vão cobrir toda a área do gráfico, né? Então, aqui eu aumentei para um K 22 intervalos, né? Então, ó, já está cobrindo quase tudo. Um K igual a 50, ele basicamente cobre tudo. É claro, então, se esse K for para infinito, ou seja, cobre todos os valores aqui, porque essa é a ideia, né, pessoal? A ideia é que eu tente cobrir todos os valores, já que uma variável é contínua, então eu penso que esse eixo aqui precisa ter infinitos valores, né? Independente do intervalo que a gente está estudando. Então, quando eu faço o K tender ao infinito, né? Ou seja, o número de intervalos tender ao infinito, eu vou ter exatamente a área do gráfico sob a curva, né? Eu vou atender a área do gráfico sob a curva. Então, a probabilidade para a gente que pode ser representada por esse retângulo, ela pode ser explicada, né, numa variável contínua, como a área sob a curva que a gente está estudando, tá? E claro, a área em matemática, né, a área de um retângulo, por exemplo, de um trapézio, de um círculo, enfim, de objetos geométricos conhecidos, é muito simples de calcular. Porém, existem figuras, né, existem áreas sobre uma curva qualquer, não necessariamente é simples, né? Então, isso, quem resolve isso para a gente, é um conceito do cálculo, né? É um conceito chamado de integral, ou seja, o cálculo integral. Então, assim, a gente vai ter que calcular a integral aqui? Não, não vamos precisar fazer isso. Mas eu preciso falar um pouco sobre isso para dar uma ideia, né, sobre como é o cálculo de probabilidades para as variáveis contínuas, né? Então, a definição é o quê, né? Então, a gente chama essa função que está aqui dentro, né, essa função f, ou seja, a função sob a curva, né, que vai, essa função que tenta explicar aqui todos os histogramas sobre a curva, como uma função densidade e probabilidade, tá? Densidade porque isso vem da altura desses retângulos, tá? Esses retângulos podem ser expressos em algo que a gente chama que é densidade, né? Então, chama uma função densidade probabilidade, tá? E a gente diz o seguinte, que a A, então, a probabilidade de um intervalo A e B, né, então, por exemplo, se a gente pegar aqui, né, se a gente pegar aqui, por exemplo, e for calcular a área, por exemplo, dessa função entre menos 2 e 2, tá? Então, ou seja, ou seja, eu estou querendo calcular a probabilidade, então, da minha variável aleatória estar entre menos 2 e 2, né, que é, ou seja, cobre toda essa área aqui, né, Então, assim, essa probabilidade é dada o quê? Por uma área, né, então a gente pode calcular ela por meio dessa integral, porque em matemática, quem me dá a área sobre uma curva é justamente a integral, tá? Que tem esse símbolo aqui, tá? Então, a gente diz que a probabilidade, então, da variável aleatória estar entre 2 pontos A e B é nada mais, nada menos do que a integral que vai de A e B e dessa função que eu chamo função densidade e probabilidade, tá? Então, assim, para as variáveis discretas, né, a gente tinha, então, função de probabilidade. Para as variáveis contínuas, nós temos a função densidade e probabilidade. E ela tem algumas particularidades, né, como o quê? Essa função tem que ser positiva, né, ou seja, então, observem que ela sempre vai ser, aqui, olhando aqui nesse eixo, né, sempre vai ser maior ou igual a zero, tá? Isso que significa ela ser positiva e também que se a gente estudar a área toda sobre a curva, né, sobre, por exemplo, o domínio dessa função, a gente vai ter que a integral é igual a 1, que dá aquela mesma ideia, né, da somatória de todas as probabilidades ser igual a 1, né, lá nas variáveis discretas. Aqui não tem sentido a gente falar que a soma das probabilidades de todos os valores do intervalo vai ser 1, porque cada probabilidade, que a probabilidade para cada valor, para cada ponto, é zero, né, por que que é zero? Porque não tem área, né, um valor específico, a área é zero, né, então, é nesse sentido, tá? Então, assim, quais são as observações principais das variáveis contínuas? São que a probabilidade, então, para um valor observado específico, ela é zero, então, consequentemente, a probabilidade do x estar entre, ser menor ou igual, né, a x estar entre a e b, né, sendo que o a e b tem intervalos fechados, ou está só fechado no a, ou só fechado no b, ou não, ou é um intervalo aberto, é a mesma, porque a probabilidade no ponto a, no ponto b, ela sempre vai ser zero, então, você pode estudar tanto o intervalo fechado, quanto o intervalo aberto, a probabilidade é a mesma, porque ela vai ser representada por uma área, tá? Qual é a outra observação? Justamente essa, que qualquer função f, que seja não negativa, e cuja área total sobre a curva seja igual a unidade, né, ou seja, seja igual a 1, vai caracterizar, então, uma variável aleatória contínua, né, e f não representa a probabilidade de ocorrência do evento, tá? f é uma função na qual a gente consegue obter probabilidade, a probabilidade em si é a área sobre a curva entre dois pontos, né, então, essa é a principal ideia aí das variáveis contínuas, tá? E assim, como as discretas, as contínuas também tem, a gente pode calcular o valor esperado, né, a média, que é a esperança de x, ou a variância, tá? Então, a variância também é dada por uma integral, mas veja como que é parecido, pessoal. Olha só, numa variável contínua, então, a esperança vai ser essa integral de x vezes a função. Lembra como que era nas discretas? Era a somatória de um valor observado vezes a sua probabilidade? Aqui, então, é algo muito parecido, só que em termos da integral, né? Se a gente observar, essa integral aqui, né, ela pode até ser definida, né, como uma soma aí, né, esse símbolo da integral, né, que foi proposto por um filósofo e matemático alemão chamado Leibniz, né, um dos inventores do cálculo, né, o cálculo diferencial integral tem vários inventores, os dois principais que trabalharam de formas independentes independentes foi Sir Isaac Newton, né, na Inglaterra, e Leibniz na Alemanha, né? Então, tem esse símbolo por causa de Leibniz, que é o quê? Como se fosse um S alongado, né? Então, é uma ideia de soma de áreas, tá? De um método de exaustão já proposto pelo Arquimedes lá na Antiguidade, tá? Então, assim, o valor médio, então, é calculado muito parecido, assim como a variância, pessoal. A variância também é a mesma ideia, né, é muito parecido, tá? Aqui, a gente não vai estar trabalhando com média e variâncias, como eu falei pra vocês, a gente não vai estar calculando as integrais, né? Mas por que eu estou falando isso pra vocês? Estou falando isso porque a gente vai trabalhar com uma distribuição de probabilidade contínua específica, que é a que dá a base pra construção de todos os métodos estatísticos, pelo menos que a gente vai trabalhar, ou a grande maioria, que é a distribuição normal, Então, é por isso que eu tenho que falar um pouquinho pra vocês sobre essa questão da caracterização de uma variável contínua, né? Então, a partir disso, a gente tem o que é a distribuição de probabilidades pra essa variável aleatória, né? Então, existem várias variáveis, tá, pessoal? Como, por exemplo, a distribuição uniforme, a distribuição exponencial, a distribuição Weibull, né? O Weibull foi um físico suíço, suíço, não, desculpa, sueco, né? É dos anos 30, né? Que desenvolveu um modelo probabilístico pra trabalhar com tempo de falha de materiais mecânicos, né? Componentes mecânicos, né? Então, existem várias, tá, pessoal? Se vocês entrarem no Google e pesquisar distribuições de variáveis, distribuições de probabilidade contínua, vocês vão encontrar centenas de modelos probabilísticos aí, né? A mais importante, talvez, é essa que a gente chama de distribuição normal ou também de distribuição gaussiana, devido ao matemático alemão Gauss, né? Na verdade, é... 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 Assim, não foi só Gauss que trabalhou em cima desse modelo probabilístico, tá? Existiram outros matemáticos, como Abraham de Mulvry, né? Em 1733, né? No seu livro The Doctrine of Chances, ele acabou desenvolvendo algumas coisas associadas a esse modelo de probabilidade. Também, é... Um outro matemático francês chamado Laplace trabalhou um pouco com isso, né? Então, é... Muitos... Antigamente, esse modelo também era chamado de modelo Gauss-DeMouvry-Laplace, né? Mas ficou mais conhecido por gaussiana ou distribuição normal. Gaussiana porque, né? Talvez Gauss foi um dos primeiros a pensar nisso como uma ideia de modelo probabilístico, né? A gente observa que isso iniciou basicamente com observações de erros de medida e esses erros de medida seguiam aí esse modelo probabilístico, né? Então, pessoal, a gente vai estar trabalhando com essa distribuição de probabilidade. Essa é importante para vocês estudarem, tá? E para vocês entenderem um pouco, tá? Então, ela é extremamente importante na estatística porque a boa parte dos métodos podem ser construídos a partir desse modelo de probabilidade, né? Então, na próxima disciplina que é a inferência vocês vão ver esses métodos e muitos vão se basear em princípio iniciando com a ideia da distribuição normal, tá? Então, por hoje essa aula a gente termina aqui era mais para ter uma ideia sobre o que é uma variável contínua, né? e anunciar a distribuição normal. Então, na próxima aula, pessoal a gente vai trabalhar especificamente com a distribuição normal e a gente vai ver como que a gente como calculamos, então probabilidades para esse modelo probabilístico. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.